Para buscar uma melhor colocação, medalha é difícil nessa prova, mas vai buscar uma melhor colocação. Tudo pronto. Última prova desse segundo dia de competição do Campeonato Mundial de Piscina Curta, revezamento 4 por 200 metros, lado livre. O Brasil está lá no alto da piscina, na Highway 8. Os atletas já estavam nos respectivos blocos de largada, mas alguém deu um sinal ali de que ia demorar mais um pouquinho. Então eles voltam para o aquecimento. Brenna Lina lá em cima, esse aí é o Paul Biedermann, vai abrir o revisamento para a Alemanha. Está aí a saída, os primeiros atletas na piscina, revezamento 4 por 200 metros, lado livre. Vamos ver a participação brasileira lá no alto do vídeo, quem está abrindo o revezamento para o Brasil é o Rodrigo Castro. Os primeiros 50 metros de prova com a França em primeiro, China em segundo, Rússia na terceira posição. É, a França com o Yannick abrindo muito bem realmente. É, o Yannick Agnel está abrindo o revezamento para a França, a gente tem o Nikita Lobitsev abrindo o revezamento para a Rússia. A Rússia na raia 5 e os atletas na frente da linha do recorde mundial. Os primeiros 100 metros de prova, continuando com a França em primeiro, passando um segundo e meio, abaixo do tempo do recorde mundial. É um bom início, hein? É um bom começo de revezamento 4 por 200. Ontem, o revezamento 4 por 200 livre feminino caiu, né? O recorde mundial. É muito provável que caia aqui de novo, Lucas. Impressionante essas provas mais longas. É que os atletas com o maior especial, com aquele traje especial, eles flutuavam mais na piscina. Mas uma prova mais longa, que não exige tanto essa flutuação do atleta na piscina, a gente vê que os recordes vão caindo, ficando muito perto de cair os recordes mundiais. E agora já caíram 3 recordes mundiais, esse mundial de piscina curta. Os primeiros 200 metros, França continua em primeiro, Rússia em segundo e Alemanha na terceira colocação. Brasil até agora na oitava posição, o Rodrigo Castro deixou a piscina e agora entrou o Fernando Santos. Olha como a linha vai ficando para trás, hein? Bonita essa imagem da linha do recorde mundial ficando para trás. E agora a Alemanha já vem assumindo aí a primeira colocação. Está dando muito forte nesse momento para a Alemanha, o Marcos Daibler. Vem aqui nessa raia, né? Raia número 3. O Brasil continua na oitava colocação nesse momento com o Fernando Santos lá no alto da piscina. O revezamento do Brasil. Rússia em segundo, França em terceiro. Nesse momento para a Rússia, o Danilo Isotov, que foi prata dos 200 metros lá do livre. O atleta forte está chegando. E para a França, o Fabian Gilho. Olha aí como vem chegando o russo Danilo Isotov, hein? E ele já assume a primeira colocação. Incrível como a marca do tempo do recorde mundial caiu em mais de 3 segundos, Pedro Monteiro. É, a gente faz tudo o que aconteceu ontem também, né? Mais de um país batendo a marca mundial, certo? Ontem foram quatro, como eu vejo hoje, provavelmente esses quatro países que estão na frente aqui vão também estabelecer um tempo abaixo da marca mundial. Récorde mundial de 6,51,05, que é do Canadá do ano passado, 2009. Aí metade da prova, terceiro atleta caindo na piscina. E olha, a Rússia ficou a seis centésimos dos Estados Unidos, hein? O Ryan Lockett nadou agora pela equipe americana. Os Estados Unidos que estavam na quarta colocação. E ele entregou para o terceiro atleta dos Estados Unidos em segundo, quase em primeiro lugar, o Ryan Lockett. A gente tem Rússia em primeiro, depois Estados Unidos, depois França. Incrível como fez diferença o Ryan Lockett, que foi o segundo atleta a cair na piscina. Vamos chegar a quatro minutos de prova. É, a disputa parece que vai ficar entre a Rússia e os Estados Unidos mesmo, né? O Lockett buscou muitas diferenças. O Weber Gale, o atleta americano também aqui, vem muito bem. Agora está nadando contra o Lago 9, né? Olha aí, 500 metros de prova. Rússia agora na primeira colocação com o Evgeny em Lago 9. E o Gary Weber Gale para os Estados Unidos, vindo na segunda posição. O Nicolas Oliveira agora está nadando para o revezamento brasileiro. Brasil que está brigando contra a República Tcheca pela sétima colocação nesse revezamento. Por enquanto, a República Tcheca em sétimo, Brasil na oitava posição. Errou os Estados Unidos juntinho aqui, hein? Virando junto. Olha a diferença de três centésimos de segundo. E a França vem em terceiro, dois segundos, um pouquinho mais de dois segundos acima. A França que agora tem o Clemant Lefer nadando. E a briga continua espetacular, hein? Entre Estados Unidos e Rússia pela primeira colocação. É o Weber Gale que atleta um pouquinho mais de velocidade do que o Lago 9. Acaba perdendo um pouquinho nesse final. Aí a distância, mas ainda seis décimos somente separando a Rússia e os Estados Unidos. É, e agora eles passaram ali um segundo e noventa e três abaixo do tempo do recorde mundial. Recorde mundial que é de seis e cinquenta e um. Deve baixar dos seis minutos e cinquenta o tempo dessa prova. Revezamento quatro por duzentos metros dado livre. A gente vê que a Rússia está na raia cinco, é uma raia acima dos Estados Unidos. Estados Unidos raia quatro, Rússia raia cinco. Agora a diferença aumenta para mais de meio segundo. E a França vem ali na terceira posição. Final de prova que pode ser emocionante, hein? É, a diferença em relação ao recorde mundial vai caindo, né? A gente tinha quatro países ali brigando por bater uma marca melhor do que a do recorde mundial. Agora tem dois, vamos acompanhar. Estava em um segundo e dois décimos. Nessa parcial deve ficar ainda menos do que isso. Vamos ver agora essa parcial. Nesse momento para a Rússia, o Alexander Sukurukov. E para os Estados Unidos, passando meio segundo, a gente tem para a equipe americana, o Richard Berens. Aumentou um pouquinho ali, um segundo e quatro, e quarenta e três centésimos, né? Então, muito boa chance, a gente tem uma nova marca mundial aqui. Vamos lá, os atletas nadando para isso. Nadando para novo recorde mundial do revezamento, quatro por duzentos metros dado livre. Rússia permanece em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo. Quarenta e dois centésimos de segundo, a diferença do primeiro para o segundo colocado. O Richard Berens usou muito bem a parte submersa ali, ele realmente busca, a gente vai ver nessa virada. Olha, os dois vão virar juntos praticamente, hein? É a última virada, hein? Ele vira um pouquinho atrás, ó, na parte submersa já. É a última virada. Braçada, braçada, Rússia e Estados Unidos. Rússia vai bater em primeiro. E vai quebrar o recorde mundial, novo recorde mundial da Rússia. Seis, quarenta e nove, zero, quatro. Estados Unidos em segundo, França com bronze. E caiu o recorde mundial também do revezamento, quatro por duzentos metros livre, no masculino. Ontem caiu do feminino e hoje caiu do masculino. Sensacional o revezamento russo, hein? A França chegou a liderar, depois a Alemanha liderou. Os Estados Unidos com o Ryan Lockett chegaram muito perto e ficaram ali na segunda colocação, mas venceu quem tinha a equipe mais homogênea, hein, Pedro? É verdade. Baixando dois segundos aí do tempo da marca mundial, os atletas russos fazendo aquela mesma coisa ali, cursando a musculatura que os atletas da África do Sul fizeram quando foram campeões olímpicos também. Mas, e no último, na última parcial aí, o atleta americano, realmente na parte submersa, ele levava muita vantagem em relação ao atleta russo, mas na parte maior, né, na parte acima d'água, o atleta russo, realmente, especialmente nesse final de prova aí, eles viraram muito próximos. Mas nesse final de prova, o atleta russo levou uma grande vantagem e chegou a, com esse tempo de 6'49'04, até com certa tranquilidade em relação, se pode dizer isso, uma prova desse, tanta emoção assim, mas mais de cinco décimos na frente do atleta americano. A equipe americana fechou com 6'49'58. É, também teria quebrado o recorde mundial a equipe americana, mas evidentemente que a Rússia ficou em primeiro, né, 6'49'04. Olha aí, todo mundo olhando para a piscina e olhando para o cronômetro ao mesmo tempo, né, para o placar eletrônico para ver se o recorde mundial caía. Então o recorde mundial que pertencia ao Canadá, agora pertence à Rússia. Recorde mundial que era do dia 7 de agosto de 2009, na Grã-Bretanha, e o Brasil terminou na oitava posição com 7'06".